O acesso ao PJE do TST deve ser feito por meio do navegador Mozilla Firefox. Para acessar, basta entrar no site pje.tst.jus.br. Verifique as configurações do navegador para acesso ao PJE no tutorial Preparação para acesso ao PJE. Na tela Advertência de Segurança, clique na opção Continuar, aguarde a resposta do sistema e insira o seu certificado digital ou token. Clique em Acessar com certificado digital e na tela Advertência de Segurança, clique em Não exibir novamente para esta aplicação e site, em seguida clique em Permitir. Depois, insira a senha do seu certificado digital ou token e clique no botão OK. Após o acesso ao sistema, para sair com segurança, clique na opção Desconectar. E aí Mais れた